Teias, teias no canto lá de casa, quem não quer, não as faça. Eu necessito de quem precisa de mim, não queime assim sem abrace, e abrace, e abrace, e abrace. Aquele frasco, tão pesado, tão pesado, deixa a intenção para depois, Teias vestígios de pele, sobre o casaco, Sinais de verniz sobre as unhas, Surrisos de ansiedade, A espera de uma dentada, Teias, teias no canto lá de casa, Quem não quer, não as faça. Eu necessito de quem precisa de mim, não queime assim sem abrace, e abrace, e abrace, e abrace. Aquele frasco, tão pesado, tão pesado, Deixa a intenção para depois, Tens vestígios de pele, Tens vestígios de pele, Sobre o casaco, Sinais de verniz sobre as unhas, Surrisos de ansiedade, Surrisos de ansiedade, A espera de uma dentada, Quem não quer, não as faça. Quem não quer, não as faça. Não queime assim sem abrace, e abrace, e abrace, e abrace, e abrace, Aquele frasco, tão pesado, tão pesado. Deixa a intenção para depois, Tens vestígios de pele, Sobre o casaco, Sinais de verniz sobre as unhas, Surrisos de ansiedade, A espera de uma dentada, A espera de uma dentada, Canto lá de casa, Quem não quer, não as faça. Eu necessito de quem precisa de mim.